Fala galerinha do YouTube, beleza? Mais um unboxing na área. Faz tempo que eu não posto unboxing aí porque o negócio tá feio né galera? O dólar deu aquela subidinha básica, tá já 4 e pouco aí, tá difícil comprar. E também, mas eu tenho bastante coisa pra chegar, o problema é que tá demorando também. Então, não é porque eu abandonei o canal não, que vai ter vídeo aí ainda. Eu acho que vai começar a chegar coisa agora mais frequentemente porque tem umas 15 encomendas pra chegar aí galera. Quatro batons, Menor, acho que é assim que fala, essa marca, é mate. Primeira vez que eu tô comprando esses batons, comprando pra revender, vamos ver aí o que é que dá. O vendedor declarou aqui um dólar, beleza? E sem mais delongas, mais detalhes eu vou colocar na descrição do vídeo. Minha peixeira aqui, fata cartão. Tem um unboxing aí também nos meus vídeos, quem quiser ver. Falar aqui também do Melius, sempre tô falando aí nos meus vídeos. Você que ainda não conhece o Melius, é um site que devolve parte do dinheiro que você gasta em compras online. De praticamente todos os sites, a Aliexpress funciona. Então, o primeiro link aí na descrição do vídeo é o link do Melius pra você se inscrever. Inscreva-se por esse link aí que você vai estar me ajudando. Em breve eu vou estar postando um tutorial de como funciona o Melius. Eu já tenho 300 e poucos reais, adiantando pra vocês, que eu já tenho 300 e poucos reais de saldo lá no Melius. Mas, em qualquer momento eu posso solicitar que eles vão depositar na minha conta. Eu ainda não solicitei porque eu tô juntando uma grana pra fazer uma compra aí. Então, vamos lá. Código de rastreio e mais informações eu vou deixar na descrição do vídeo. É grande pra caralho, galera. Eu achava que era pequenininho. Olha o tamanho. Vamos comparar aqui com a faca e cartão. Olha o tamanho do moleque. Eu achava que fosse pequeno, pelas fotos. O vermelho. Esse aqui é um... Um rosa. Meio cor de bosta aqui. Deixa eu mostrar o outro mais de perto. Olha o vermelho. Esse rosa mais... Esse rosa mais... Mais pom pink aí. Nada mais. É isso aí. Quatro batons. Ó. Tem aqui... Opa. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. A numeração das cores. Tudo bacaninha. Quatro batons. Quatro batons. Unboxing aí. Rapidola. Deixa eu abrir só um aqui pra... Olha aí, galera. Cheiroso. Deixa eu passar aqui no dedo. Deixa eu passar aqui no dedo. Pra dar uma... Ó. Bem escuro. Coloca aqui do lado. Só pra comparar. Olha aí. É isso aí então, galera. Quem puder dar aquela ajuda. Dá um like aí no vídeo. Compartilhe se puder. E inscreva-se no canal. É nóis. Em breve mais vídeos. Valeu. Tchau.